Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos Isso já faz tanto tempo, que eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias, e a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez, ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado